E dando sequência ao julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, passo agora a palavra ao ministro Celso de Mello para o seu voto. Senhor Presidente, desejo expor breve observação, desejo fazer breve observação apenas como nota introdutória ao meu voto por considerá-la pertinente e necessária ao meu pronunciamento. Notadamente em face de alegações infundadas e absolutamente destituídas de qualquer razão que pretendem identificar a interpretação que sustenta o direito fundamental à presunção de inocência na extensão proclamada pela própria Constituição da República com a absurda e ofensiva posição de obstrução e de frustração das atividades investigatórias e persecutórias do Estado, na apuração e na repressão a delitos objetivamente graves, como os atos de corrupção governamental e de lavagem de dinheiro, entre outras inaceitáveis condutas criminosas, cuja ocorrência é repudiada. De modo veemente, por todos os ministros, indistintamente por todos os ministros desta Corte, sejam aqueles que exigem o trânsito em julgado da condenação penal para efeito de sua definitiva execução, sejam os que vislumbram a possibilidade de execução provisória da sentença penal condenatória. O meu voto, senhor presidente, é um voto realmente extenso, longo, e eu vou tentar resumi-lo e estabelecer, digamos, alguns pontos que me parecem essenciais no exame de uma matéria tão delicada, quão importante como é esta que nós estamos agora a apreciar e que envolve o tema do direito fundamental à presunção de inocência. Eu, inicialmente, saliento, senhor presidente, que os elementos de informação que vêm sendo coligidos ao longo de diversos procedimentos de investigação penal instaurados no contexto da denominada Operação Lava Jato, evidenciam que a corrupção impregnou-se profundamente no tecido e na intimidade de algumas agremiações partidárias e das instituições estatais, contaminando o aparelho de Estado, transformando-se em método de ação governamental e caracterizando-se como conduta administrativa endêmica, em clara e preocupante sinal de degradação da própria dignidade da atividade política reduzida por esses agentes criminosos ao plano subalterno da delinquência institucional. O efeito imediato que resulta desses comportamentos alegadamente delituosos justifica o reconhecimento de que as práticas ilícitas perpetradas por referidos agentes tiveram um só objetivo, viabilizar a captura das instituições governamentais por determinada organização criminosa, constituída para dominar os mecanismos de ação governamental em detrimento do interesse público e em favor de pretensões inconfessáveis e lesivas aos valores éticos-jurídicos que devem conformar sempre a atividade do Estado. Convenço-me cada vez mais, senhor presidente, de que os fatos delituosos, objetos de investigação e de persecução penais no âmbito da Operação Lava Jato, nada mais constituem senão episódios criminosos que, anteriores, contemporâneos ou posteriores aos do denominado mensalão, compõem um vasto e ousado painel revelador do assalto e da tentativa de captura do Estado e de suas instituições por uma organização criminosa identificável em ambos os contextos por elementos que são comuns tanto ao petrolão quanto ao mensalão. Daí, a corretíssima advertência que sempre reproduzo nos votos que tenho proferido quando esse tema aflora. A corretíssima advertência do eminente professor Celso Laffer, para quem nenhum cidadão, nenhum cidadão poderá viver com dignidade numa comunidade política corrompida. Por quê? Porque, numa república, as boas leis devem ser conjugadas com os bons costumes de governantes e governados, que a elas dão vigência e eficácia. A ausência de bons costumes leva à corrupção, que significa destruição, e vai além dos delitos tipificados no Código Penal. A corrupção no regime político é um agente de decomposição da substância das instituições públicas. É por essa razão que a república se vê comprometida quando prevalece no âmbito dos governantes, em detrimento do senso de Estado, o espírito de facção voltado não para utilidade comum, mas para assegurar vantagens e privilégios para grupos, partidos e lideranças. É por isso, senhor presidente, que os fatos emergentes da denominada Operação Lava Jato revelam que ainda subsiste, no âmago do aparelho estatal, aquela estranha e profana aliança entre determinados setores do poder público, de um lado e agentes empresariais de outro, reunidos em um imoral sodalício, com o objetivo perverso e ilícito de cometer uma pluralidade de delitos gravemente vulneradores do ordenamento jurídico instituído pelo Estado brasileiro. A tais práticas delituosas, que tanto afetam a estabilidade e a segurança da sociedade, ainda mais quando veiculadas por intermédio de organização criminosa, enfraquecem as instituições, corrompem os valores da democracia, da ética e da justiça, e comprometem a própria sustentabilidade do Estado democrático de direito, notadamente nos casos em que os desígnios dos agentes envolvidos guardam homogeneidade, eis que dirigidos em contexto de criminalidade organizada e de delinquência governamental, há um fim comum, consistente na obtenção, à margem das leis da República, de inadmissíveis vantagens e de benefícios, tanto de ordem pessoal, como de caráter empresarial ou de natureza político-partidária. A gravidade da corrupção governamental evidencia-se pelas múltiplas e perversas consequências que dela decorrem, tanto aquelas que se projetam no plano da criminalidade oficial, quanto as que se revelam na esfera civil, pois, afinal, o ato de corrupção traduz, ele também, um gesto de improbidade administrativa e também no âmbito político-institucional, na medida em que a percepção criminosa de vantagens indevidas representa um ilícito constitucional. E a ordem jurídica não pode permanecer indiferente a condutas de quaisquer autoridades da República que hajam incidido em censuráveis desvios éticos e em reprováveis transgressões criminosas no desempenho da elevada função de representação política do povo brasileiro. Esse entendimento, senhor presidente, é importante enfatizar, é compartilhado por todos os ministros dessa Suprema Corte, pois nenhum juiz do Supremo Tribunal Federal, independentemente de ser favorável ou não à tese do trânsito julgado, nenhum juiz desse tribunal discorda ou é contrário à necessidade imperiosa de combater e de reprimir com vigor, respeitada, no entanto, a garantia constitucional do devido processo ilegal, todas as modalidades de crime praticadas por agentes públicos, qualquer que seja a posição hierárquica por eles ostentada nos quadros da República ou por delinquentes empresariais investidos de grande poder econômico. O fato inquestionável, senhor presidente, é que a corrupção deforma o sentido republicano da prática política, afeta a integridade dos valores que informam e dão significado a própria ideia de república, frustra a consolidação das instituições, compromete a execução de políticas públicas em áreas sensíveis, como as da saúde, da educação, da segurança pública e do próprio desenvolvimento do país, além de vulnerar o princípio democrático, como sustentam, sem exceção, todos os ministros dessa Suprema Corte, tanto aqueles que entendem imprescindível o trânsito injulgado, quanto os que admitem a execução provisória. O Brasil, sabemos todos, assumiu importantes compromissos internacionais em relação ao combate à corrupção, como o evidencia, por exemplo, a assinatura por nosso país da Convenção Interamericana contra a Corrupção, celebrada na Venezuela em 1996, da Convenção das Nações Unidas, celebrada em Mérida, no México, em 2003, e da Convenção de Palermo, celebrada sob a égide da Organização das Nações Unidas, no ano de 2000. As razões determinantes da celebração dessas convenções internacionais, uma de caráter regional no plano do sistema interamericano e outras duas de projeção global, residem basicamente na preocupação da comunidade internacional com a extrema gravidade dos problemas e das consequências nocivas decorrentes da corrupção para a estabilidade e a segurança da sociedade, considerados os vínculos entre a corrupção e outras modalidades de delinquência, com particular referência à criminalidade organizada, à delinquência governamental e à lavagem de dinheiro. torna-se importante advertir, neste ponto, que com a instauração de procedimentos de persecução penal, destinados a reprimir a prática da corrupção governamental e de outros atos criminosos cometidos no contexto dessa verdadeira macro-delinquência revelada pela operação Lava Jato, não se está a incriminar a atividade política, mas isso sim a promover a responsabilização penal daqueles que não se mostraram capazes de exercê-la com honestidade, com integridade e com elevado interesse público, preferindo ao contrário, longe de atuarem com dignidade, transgredir as leis penais de nosso país com o objetivo espúrio de conseguir vantagens indevidas e de controlar de maneira absolutamente ilegítima e criminosa o próprio funcionamento do aparelho de Estado. Intolerável desse modo, senhor presidente, em face da ação predatória desses verdadeiros profanadores dos valores republicanos, intolerável transigir em torno de princípios fundamentais que repudiam práticas desonestas de poder, pois elas deformam o sentido democrático das instituições e conspurcam a exigência de probidade inerente a um regime de governo governo e a uma sociedade que não admitem nem podem permitir a convivência na intimidade do poder com os marginais da República, cuja atuação criminosa tem o efeito deletério de subverter a dignidade da função política e da própria atividade governamental, degradando-as ao plano subalterno da delinquência institucional e transformando-as em um meio desprezível. de enriquecimento ilícito. Todos esses eventos permitem relembrar a afirmação inquestionavelmente atual do saudoso ministro Aliomar Baleiro, homem público que tanto honrou esta Suprema Corte quanto a Câmara dos Deputados, cujo pensamento sempre atribuiu à seriedade, à impessoalidade, a aprobidade e à honestidade, enquanto signos luminosos de uma constelação de valores a que os governantes devem permanente respeito, à condição de fatores determinantes da ação e do comportamento daqueles que desempenham qualquer função pública em nosso país, tecendo valiosas considerações a propósito das relações entre a ética e a política, entre o exercício do poder e o respeito à coisa pública. Disse então o eminente e saudoso ministro Aliomar Baleiro, a política é a conquista do poder a serviço do bem comum. Fica excluída, portanto, a gula do poder para gozo próprio ou de sua família ou de sua classe. Se ao político, no interesse comum, é defeso o emprego de meios imorais, que nome terá quem, sob a capa da política, esconde apenas o apetite depravado de usufruir as vantagens do poder, monopolizando-o, degradando-o a instrumento de opressão e abastardamento de seu próprio país, esse, diz o saudoso ministro Aliomar Baleiro, esse é apenas o delinquente da política. Será tratado como tal se malogar-se o crime. Fecham-se as aspas. O saudoso deputado Ulisses Guimarães, por sua vez, na sessão solene de promulgação da vigente Constituição, em 5 de outubro de 1988, ao encerrar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que tão bem soube conduzir, repudiou com extremo vigor qualquer prática comprometedora da integridade ética dos agentes públicos e ultrajante da correção e lisura dos costumes políticos, administrativos e empresariais que devem prevalecer em nosso país. Disse, então, o eminente deputado paulista, a vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos, que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube. Eis o primeiro mandamento da moral pública. Fecham-se as aspas. É por essa e por outras razões, senhor presidente, que se impõe repudiar e reprimir, sempre sob a égide dos princípios que informam o Estado Democrático de Direito e que consagram o regime dos direitos e garantias individuais, todo e qualquer ato de corrupção, pois não constitui demasia insistir no fato de que a corrupção traduz um gesto de perversão da ética do poder e de erosão da integridade da ordem jurídica, cabendo ressaltar que o dever de probidade e de comportamento honesto, decente e transparente configura a obrigação cuja observância impõe-se a todos os cidadãos dessa República, que não tolera, como sempre tenho dito em votos aqui proferidos, que não tolera o poder que corrompe, nem admite o poder que se deixa corromper. A controvérsia jurídica, ora em julgamento, resultante dos delitos, dos debates, desculpe-me, a controvérsia jurídica, ora em julgamento, resultante dos debates em torno da extensão e abrangência da presunção constitucional de inocência, tal como reconhecida pelo direito constitucional positivo brasileiro no inciso 57 do artigo 5º da Constituição da República, consiste, a controvérsia jurídica, ora em exame, em definir-se o momento a partir do qual a pessoa sob persecução criminal pode ser legitimamente considerada culpada, especialmente para efeito de sua imediata submissão à prisão penal, que não se confunde, por óbvio, com a prisão meramente cautelar. E cabe observar também, senhor presidente, como aqui tem sido salientado e hoje mesmo observou o eminente ministro Gilmar Mendes, a repressão, a repressão a qualquer modalidade de crime não pode efetivar-se com desrespeito e transgressão à ordem jurídica e aos direitos e garantias fundamentais daquele que sofre a investigação penal ou a persecução criminal. O Estado não pode agir de modo abusivo, pois a polícia judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão sujeitos, rigidamente sujeitos, aos estritos condicionamentos que a Constituição e as leis desta República lhes impõem como limites inultrapassáveis, sob pena de ofensa ao ordenamento positivo do Estado brasileiro. Ao participar no plenário desta Corte de julgamentos sobre a questão do alcance, da extensão, da presunção constitucional de inocência, expendi algumas observações que se referem às delicadas relações entre o poder persecutório e punitivo do Estado de um lado e o complexo de direitos e garantias de índole legal e constitucional que compõem em nosso sistema normativo o estatuto das liberdades fundamentais dos cidadãos da República. Uma Constituição escrita, já o afirmei várias vezes nesta Corte, uma Constituição escrita não configura mera peça jurídica, nem representa simples estrutura de normatividade, nem pode caracterizar um irrelevante acidente histórico na vida dos povos e das nações. Torna-se essencial proclamar, por isso mesmo, que a Constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos, nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste, enquanto for respeitada, constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e as liberdades jamais serão ofendidos. Ao Supremo Tribunal Federal incumbe a tarefa, tarefa magna e eminente, develar para que essa realidade não seja desfigurada, pois, como todos sabemos, os atos estatais que repugnem a Constituição expõem-se à censura jurídica, notadamente nos tribunais, porque são atos íritos, são atos nulos, são atos desvestidos de qualquer valor jurídico. A questão da legitimidade do Poder Judiciário e do exercício independente da atividade jurisdicional foi bem analisada em brilhante artigo da larva do eminente juiz federal Paulo Mário Canabarro Neto, que examinou o tema na perspectiva das manifestações populares e da opinião pública, sustentando com razão que a legitimidade do Poder Judiciário não repousa na coincidência das decisões judiciais com a vontade de maiorias contingentes, mas na aplicação do direito sob critérios de correção jurídica conforme as regras do discurso racional. Assim como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido qualificar-se como abusiva e ilegal a utilização do clamor público como fundamento da prisão cautelar e de outras medidas restritivas da esfera jurídica das pessoas, notadamente daquelas sob investigação do Estado, torna-se importante destacar um aspecto relevantíssimo concernente ao processo decisório, inclusive ao processo decisório desta Corte Suprema, que deve ocorrer em ambiente institucional que valorize sempre a racionalidade jurídica. Nesse contexto, mas jamais deixando de reconhecer que todos os cidadãos da República têm direito à livre expressão de suas ideias e pensamentos, torna-se necessário advertir que, sem prejuízo da ampla liberdade de crítica, que a todos é garantida por nosso ordenamento normativo, os julgamentos do Poder Judiciário, proferidos em ambiente de serenidade, não podem deixar-se contaminar qualquer que seja o sentido pretendido por juízos paralelos, resultantes de manifestações da opinião pública, que o objetivo é incondicionar o pronunciamento de magistrados e tribunais, pois, se isso, se tal pudesse ocorrer, estar-se-ia a negar a qualquer acusado em processos criminais o direito fundamental a um julgamento justo, o que constituiria manifesto ofensa, não só ao que proclama a própria Constituição, mas também ao que garantem os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil ou aos quais o Brasil aderiu. É preciso que fique claro, bem claro, portanto, senhor presidente, que esta Corte Suprema não julga, não julga, em função da qualidade das pessoas ou de sua condição econômica, política, social, estamental ou funcional. Esse julgamento refere-se ao exame de um direito fundamental, que traduz relevantíssima conquista histórica da cidadania em face do Estado, sempre combatido, sempre combatido esse direito fundamental por regimes despóticos e contestado por mentes autoritárias, vocacionado a amparar qualquer cidadão da República contra práticas arbitrárias, independentemente da natureza do delito pelo qual esteja sendo processado ou pelo qual tenha sido condenado. Ainda mais se se considerar, como observa o nosso eminente colega Gilmar Mendes, que a experiência histórica de diferentes países parece confirmar que os eventuais detentores de poder, inclusive o legislador, não são infalíveis e sucumbem, não raras vezes, à tentação do abuso de poder e da perversão ideológica. Daí a advertência feita por Jorge de Figueiredo Dias, eminente professor da Universidade de Coimbra, que reconhece a essencialidade da presunção de inocência como prerrogativa básica que compõe o Estatuto Constitucional de Defesa daqueles que sofrem persecução estatal e cujos direitos, impregnados de um sentido de inegável fundamentalidade, muitas vezes veem-se expostos a práticas estatais ditadas por razões fundadas em visões autoritárias que exprimem a filosofia da lei e da ordem ou que muitas vezes aproximam-se perigosamente das concepções próprias do direito penal do inimigo. Diz o professor Jorge de Figueiredo Dias, é de resto um fato amplamente comprovado nos países, mas dados a estudos de sociologia processual penal, que sempre que, através de campanhas de luta contra o crime e de manutenção da ordem a todo custo, levadas a cabo por entidades oficiais e secundadas pelos meios de informação, se abala a presunção de inocência do acusado até a condenação. O efeito necessário é a permissão de um sistema informal de justiça penal sem julgamento, onde, é claro, sofrem irreparável dano às liberdades e garantias do cidadão. Por isso, conclui o professor Jorge de Figueiredo Dias, não apresenta qualquer dúvida para mim que aquela presunção pertence aos princípios fundamentais de qualquer processo penal em um Estado democrático de direito. Fecham-se as aspas. E o Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, possui a exata percepção dessa realidade e tem, por isso mesmo, no desempenho de suas funções, um grave compromisso na preservação da intangibilidade da Constituição que nos governa a todos, sendo o garante de sua integridade, impedindo que razões de pragmatismo ou de mera conveniência de grupos, instituições ou estamentos, bem assim motivações fundadas em um irracional punitivismo, prevaleçam e deformem o significado da própria lei fundamental. Nada, absolutamente nada compensa a ruptura da ordem funcional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da lei fundamental, como adverte Conrad Hesse em A Força Normativa da Constituição. É que uma Constituição democrática, muito mais, muito mais do que um estatuto de organização do poder e de garantia das liberdades públicas, reveste-se de alta significação emblemática, pois representa a expressão mais intensa do processo de transformação histórica da sociedade e do Estado, nela concentrando-se o modelo legitimador das práticas governamentais e do exercício dos direitos, garantias e deveres individuais e coletivos. Ninguém desconhece que se instaura, no âmbito do processo penal, situação de evidente conflituosidade entre o poder acusatório do Estado de um lado e a pretensão de liberdade do acusado de outro. O dever de proteção das liberdades fundamentais dos réus, de qualquer réu, representa encargo constitucional de que o poder judiciário e, em particular, o Supremo Tribunal Federal, não pode demitir-se, mesmo que o clamor popular manifeste-se contrariamente, sob pena de frustração de conquistas históricas que culminaram após séculos de lutas e reivindicações do próprio povo na consagração do que o processo penal traduz instrumento garantidor de que a reação do Estado à prática criminosa jamais poderá constituir uma reação instintiva, arbitrária, injusta ou irracional. Na realidade, a resposta do poder público ao fenômeno criminoso, resposta a essa que não pode manifestar-se de modo sério e instintivo, há de ser uma reação pautada por regras e por princípios que viabilizem a instauração perante juízes isentos, imparciais e independentes de um processo que neutralize as paixões exacerbadas das multidões em ordem a que prevaleça no âmbito de qualquer persecução penal movida pelo Estado, aquela velha e clássica definição aristotélica de que o direito há de ser compreendido em sua dimensão racional, vale dizer, a dimensão da razão desprovida de paixão. Nesse sentido, o processo penal representa uma fundamental garantia instrumental de qualquer réu em cujo favor é o que impõe a Constituição da República, devem ser assegurados todos os meios e recursos inerentes à defesa, sob pena de nulidade radical dos atos de persecução estatal. O processo penal, desse modo, figura como exigência constitucional destinada a limitar e a impor contenção à vontade do Estado, cuja atuação sofre necessariamente os condicionamentos que o ordenamento jurídico estabelece e impõe aos organismos policiais, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A necessidade de outorgar-se em nosso sistema jurídico proteção judicial efetiva à cláusula do due process of law qualifica-se, na verdade, como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado democrático de direito. Mostra-se relevante ter sempre presente, e aqui tenho sempre relembrado essa lição muito valiosa do início do século XX, mostra-se relevante ter sempre presente a antiga advertência que ainda aguarda a permanente utilidade de João Mendes de Almeida Júnior, ilustre professor das arcadas, foi seu diretor e eminente juiz desse Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a persecução penal, que se rege por estritos padrões normativos, traduz atividade necessariamente subordinada a limitações de ordem jurídica, tanto de natureza legal quanto de ordem constitucional, que restringem o poder do Estado. A significar desse modo, tal como enfatiza aquele mestre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que o processo penal só pode ser concebido e assim deve ser visto como um instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica do réu. É por essa razão que o processo penal condenatório não constitui nem pode converter-se em instrumento de arbítrio do Estado. Ao contrário, ele representa poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. E não exagero ao ressaltar a decisiva importância do processo penal no contexto das liberdades públicas, pois o Estado, ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, faz, na lição, saudoso professor João Mendes de Almeida Júnior, o Estado, ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, faz do processo penal um instrumento destinado a inibir a opressão judicial e a neutralizar o abuso de poder, eventualmente perpetrado por agentes e autoridades estatais. Daí a corretíssima observação do eminente e saudoso professor Rogério Lauria Tucci, em sua conhecida monografia sobre direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. No sentido de que o processo penal há de ser analisado em sua princípua condição, observa o saudoso professor Tucci, de, aspas, instrumento de preservação da liberdade jurídica do acusado em geral. Tal como entende também, em seu douto magistério, o saudoso professor Hélio Tornaghi, cuja lição bem destaca a função tutelar do processo penal. E o que diz o professor Hélio Tornaghi? Diz isto, aspas, a lei processual penal protege os que são acusados da prática de infrações penais, impondo normas que devem ser seguidas nos processos contra eles instaurados e impedindo que eles sejam entregues ao arbítrio das autoridades processantes. Fecho aspas. Essa mesma percepção, a propósito, veja, Vossa Excelência, que eu tive uma boa escola, foi meu professor na Nacional de Direito, grande mestre, um grande processualista. Essa mesma percepção, percepção do saudoso professor Hélio Tornaghi, do saudoso professor Rogério Lauria Tucci, do saudoso professor e ministro desta Corte, João Mendes de Almeida Júnior, essa mesma percepção, a propósito da vocação protetiva do processo penal, considerado o regime constitucional das liberdades fundamentais, que vigora em nosso país, é também perfilhada por autorizadíssimo e contemporâneo magistério doutrinário, que salienta a significativa importância do processo judicial como, aspas, garantia dos acusados. E quem são esses ilustres doutrinadores? Vicente Grecofilho, Gustavo Henrique Badaró, Jacques de Camargo Penteado, Rogério Schietti Machado, Geraldo Prado, André Nicolite, Aurí Lopes Júnior, entre muitos outros, e cujas obras eu aqui registro. Essa é a razão básica, senhor presidente, que me permite insistir na afirmação de que a persecução penal, cuja instauração é justificada pela prática de ato supostamente criminoso, não se projeta, nem se exterioriza como manifestação de absolutismo estatal. De exercício indeclinável, a persecução criminis, portanto, a persecução penal, sofre as limitações que lhe impõe o ordenamento jurídico. E a tutela da liberdade nesse contexto representa insuperável limitação constitucional ao poder investigatório e ao poder persecutório e também ao poder punitivo do Estado, mesmo porque o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais daquele que é submetido por iniciativa do Estado a atos de persecução criminal, cuja a prática somente se legítima dentro de um círculo intransponível e predeterminado pelas restrições fixadas pela própria Constituição da República, tal como tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o que eu aqui menciono. A Declaração Constitucional de Direitos e Garantias inscrita em nossa lei fundamental proclama, em defesa de qualquer pessoa, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. Isso significa que, em tema de privação da liberdade ou de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa, o Estado não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo poder público de que resultem consequências gravosas no plano de direitos e garantias individuais, exige a obediência ao princípio do devido processo legal, um fonte adverte o magistério doutrinário que aqui eu menciono. E o exame da garantia constitucional do due process of law permite nela, nessa garantia fundamental, identificar em seu conteúdo material alguns elementos essenciais à sua própria configuração, dentre os quais avultam, por sua inquestionável importância, as seguintes e essenciais prerrogativas. O direito ao processo, vale dizer garantia de acesso ao poder judiciário, direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação, direito a um julgamento público e célebre sem dilações indevidas, direito ao contraditório e à plenitude de defesa, a envolver, portanto, o direito à autodefesa e à defesa técnica, direito de não ser processado e julgado com leis ex post facto, direito ao benefício da gratuidade, direito ao silêncio, a prerrogativa contra a autoincriminação, direito à prova, direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude, direito à igualdade entre as partes, direito ao juiz natural, direito de ser julgado por juízes e tribunais imparciais e independentes e direito de ser presumido e inocente até o advento do trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Tem sido constante e inalterada, senhor presidente, a minha posição no Supremo Tribunal Federal em torno da questão referente ao alcance e ao conteúdo da presunção de inocência. Para não recuar muito no tempo, localizei a corda uns meus de que fui relator, que datam de 1989, de 1996, de 2000 e de 2004, entre muitos outros, proferidos em períodos nos quais nem mesmo existiam as operações referentes ao mensalão e à lava jato. Veja-se, portanto, que há mais de 30 anos tenho julgado a controvérsia em exame sempre no mesmo sentido, ou seja, reconhecendo expressamente com fundamento na presunção de inocência que as sanções penais somente podem sofrer execução definitiva, não se legitimando quanto a elas a possibilidade de execução provisória, em razão de as penas impostas ao condenado, a qualquer condenado, dependerem, para efeito de sua efetivação, do trânsito em julgado da sentença que as aplicou, uma vez que o postulado constitucional do Estado de inocência consagra uma regra de tratamento que impede o poder público de agir e de comportar-se em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se esses já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Menciono aqui esses vários precedentes e um, por coincidência, o HC 67707 do Rio Grande do Sul, de que fui relator, foi julgado por mim nesse sentido, portanto, impondo a exigência de prévio trânsito em julgado para efeito de execução definitiva da sentença penal condenatória, precisamente na data de hoje, porém há 30 anos. No dia 7 de novembro de 1989, uma terça-feira, na colenda primeira turma, que eu tive a honra de integrar quando nomeado para essa Suprema Corte, na verdade, após dois meses e meio depois de minha posse na Corte, eu me deparei pela primeira vez com esse tema e julguei a questão nesse mesmo sentido. 30 anos. Há 30 anos hoje, não é? O HC 67707 do Rio Grande do Sul, no dia 7 de novembro de 1989, mas eu menciono outros, a HC 67 que foi relator, em 13 de agosto de 1996, em 8 de novembro de 2000, em 14 de dezembro de 2004. É interessante observar, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal, em diversos outros julgamentos, sempre tendo em consideração a presunção de inocência, tal como formalmente positivado a nossa lei fundamental, reconheceu, neste egrégio plenário, que a regra inscrita no artigo 393 do Código de Processo Penal, hoje derrogada pela Lei 12.403 de 2011, por revelar-se materialmente incompatível com a vigente Constituição Federal, notadamente com a presunção de inocência, fundada no inciso 57 do artigo 5º, não foi recebida pela nova ordem constitucional. O que dizia, em sua redação primitiva, que data, enfim, de um período autoritário, autocrático, do Estado Novo, quando Vargas, mediante decreto-lei, não havia parlamento, edita o vigente Código de Processo Penal. Dizia o artigo 393, aspas, São efeitos da sentença condenatória recorrível, vale dizer, da sentença proferida em primeira instância. Dois pontos. Primeiro, ser o réu preso ou conservado na prisão, assim nas infrações inafiançáveis, como nas afiançáveis, enquanto não precisar fiança. Dois, ser o nome do réu lançado no rol dos culpados. Pois bem, Renato Brasileiro de Lima, nos seus comentários ao Código de Processo Penal, observa quanto a esta, a esse artigo 393, hoje não mais em vigor, porque derrogado formalmente pelo Congresso, por lei editada pelo Congresso, que diz ele, aspas, Em sua redação original, que eu acabo de ler, o artigo 393 do CPP dispunha, serem efeitos da sentença condenatória recorrível, ser o acusado preso ou conservado na prisão, além da inclusão do seu nome no rol dos culpados. Este rol dos culpados é um livro do cartório, destinado à inclusão do nome de condenados, sua qualificação e referência ao processo em que foi proferida sentença condenatória. Tais dispositivos, tais dispositivos, vale dizer, a imediata prisão com apoio numa condenação meramente recorrível e o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, não obstante recorrendo de uma sentença que o condenou, tais dispositivos, diz Renato Brasileiro de Lima, sempre foram tidos pela doutrina como não recepcionados pela vigente Constituição, porquanto contrários à regra de tratamento decorrente do princípio da presunção de inocência. Com o advento da Lei 12.403 de 2011, houve a revogação expressa do artigo 393 do CPP. Conclui-se, portanto, que nos mesmos modos que o cumprimento da pena, o lançamento do nome do acusado no rol dos culpados somente poderá ocorrer, conclui-se, portanto, que nos mesmos modos que o cumprimento da pena, portanto, a execução só definitiva, o lançamento do nome do acusado no rol dos culpados somente poderá ocorrer com o trânsito de julgado da sentença penal condenatória. E essa orientação firmada pelo plenário foi seguida por ambas as turmas. Eu aqui destaco alguns precedentes, mas refirmo, por ser bastante expressivo desse entendimento, um julgado da lavra do eminente ministro Carlos Veloso. O eminente ministro Carlos Veloso fez consignar na emenda desse acórdão, de que foi relator. É o HC 82.812 do Paraná. Aspas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio constitucional da não culpabilidade impede que se lance o nome do réu no rol dos culpados antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Precedentes. O egrésio plenário desta Corte, por sua vez, também, com apoio na presunção constitucional de inocência, formulou o juízo negativo de recepção. Eu digo juízo negativo de recepção porque são normas pré-constitucionais anteriores, portanto, a vigente Constituição de 88. Do parágrafo 1º do artigo 408 do CPP, na redação anterior à Lei nº 9.033,95, no ponto em que é mencionada a regra legal, hoje constante do parágrafo 1º do artigo 413 do CPP, em virtude da reforma processual penal de 2008, determinava que o juiz, ao pronunciar o acusado no procedimento penal do júri, ordenasse, desde logo, com apoio na mera decisão de pronúncia, que não é uma decisão que encerra um juízo de condenação, mas um juízo apenas de admissibilidade da acusação penal, ordenasse o lançamento do nome do réu no rol dos culpados. Fui eu, relator, nesse regraje plenário do HC 69696 de São Paulo. E o que esse plenário decidiu? Decidiu que, aspas, o lançamento do nome do acusado no rol dos culpados, viola o princípio constitucional que, proclamado pelo artigo 5º, inciso 57 da Carta Política, consagra em nosso sistema jurídico a presunção iuris tantum de não culpabilidade daqueles que figurem como réus nos processos penais condenatórios. A norma inscrita no artigo 408, parágrafo 1º do CPP, naquela redação anterior à reforma processual penal de 2008, que autoriza o juiz, na prolação da decisão de pronúncia, a ordenar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, está derrogada em face da superveniência de preceito constitucional com ela materialmente incompatível. Artigo 5º, inciso 57. A expressão legal rol dos culpados não tem sentido polissêmico, após de ser entendida como locução designativa da relação de pessoas já definitivamente condenadas. Foi o que fiz consignar na emenda desse acordo. Posta que estão nesses termos, senhor presidente, não há como compreender que esta corte, em nome da presunção de inocência, afaste a possibilidade da inclusão do nome do réu no rol dos culpados, antes do trânsito injulgado da decisão condenatória, mas permita, paradoxalmente, a execução provisória ou prematura da pena, que se projeta com efeitos muito mais gravosos sobre o status penales do condenado. Valioso ainda o magistério, que eu reproduzo para efeito de documentação, do eminente advogado, o doutor Pierre-Paulo Cruz Bottini, ilustre professor de direito penal nas arcadas, quando, ao referir-se à controvérsia em torno da denominada execução provisória da pena, expende considerações extremamente relevantes, especialmente no ponto em que assim se pronuncia. Diz ele, a Constituição Federal dita que ninguém será considerado culpado antes do trânsito injulgado de sentença penal condenatória. Para alguns, tal dispositivo consagra a presunção de inocência, para outros, a presunção de não culpabilidade. Nomes à parte, o texto constitucional é claro, ao dispor que sem trânsito injulgado não há culpa. No plano legal, o artigo 283 do Pódigo de Processo Penal expressa que ninguém poderá ser preso senão em virtude de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Não se trata de dispositivo antigo. A atual redação do artigo 283 do CPP foi aprovada em 2011. O anteprojeto que lhe deu origem foi subscrito ainda em 2001 por ninguém menos que a hoje saudosa professora Ada Peregrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho, de quem tive a honra de haver sido colega não apenas nos bancos acadêmicos, mas na própria faculdade e no Ministério Público Paulista, Scarâncio Fernandes igualmente, Petrônio Calmon Filho, Miguel Reale Júnior, Luiz Flávio Gomes, Nilzardo Carneiro Leão, Renê Arialdotti, Rogério Lauriatucci e Sidney Benetti. Na exposição de motivos consta este trecho, que é muito expressivo, bastante significativo. O projeto que se converteu na lei que introduziu e que conferiu essa redação ao artigo em questão, o projeto sistematiza e atualiza o tratamento da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, com ou sem fiança, busca, desse modo, superar as distorções produzidas no Código de Processo Penal com as reformas, que, rompendo com a estrutura originária, desfiguraram o sistema. Nessa linha, as principais alterações com a reforma projetada são impossibilidade de, antes da sentença condenatória transitar em julgado, haver prisão que não seja a prisão de natureza cautelar. E aqui, eu vou me referir mais à frente a isto. É preciso distinguir entre prisão penal de um lado e prisão cautelar de outro. Finalmente, é necessário acentuar que a revogação estabelecida no projeto dos artigos tais, 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 inclusive do artigo 393, tem como propósito definir que toda prisão, antes do trânsito de julgado da sentença condenatória, terá sempre caráter cautelar. A denominada execução antecipada não se concilia, diz a justificativa, do próprio poder executivo, com os princípios do Estado constitucional e democrático de direito. Assim, lei e Constituição não eram e ainda ou são harmônicas. Somente a culpa e, portanto, prisão como execução da pena com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória com o fim do processo, após o julgamento de todos os recursos. Chega-se a isso com a interpretação literal, com a interpretação histórica e com a interpretação sistemática. Por isso, antes do julgamento definitivo, é possível, sim, é possível, sim, restringir direitos do réu diante de tumulto processual, como destruição de provas, aliciamento de testemunhas, da reiteração de condutas delitivas ou de indício concreto de possibilidade de fuga. Fora disso, ele é inocente ou não culpado e, como tal, deveria ser tratado. Há quem diga, e muitos o fazem, que a decisão é importante porque os réus usam recursos demais, postergam o final do processo e, com isso, geram impunidade pela prescrição. Aqui, duas ponderações. Uma, se os recursos estão previstos em lei, devem ser usados, um direito natural que se reconhece a qualquer pessoa, inclusive ao Ministério Público e também aos próprios acusados. Se não o forem, o advogado infringe seus deveres profissionais por assistir de forma inepta o seu cliente. Duas, a mesma legislação prevê filtros para o exagero recursal, como a necessidade de demonstrar a repercussão geral do recurso ordinário e a possibilidade de visão monocrática no recurso especial quando a tese já esteja sedimentada em sentido contrário ao pretendido. Porém, ainda que se insista que existem recursos demais, esse não é um problema do poder judiciário e esse não é um problema da defesa dos acusados, como também não é um problema do Ministério Público, esse é um problema da lei. É uma questão, portanto, de legiferenda. Poderia o legislador restringir as hipóteses de recursos especiais e extraordinários? Poderia o legislador ampliar seus requisitos? Poderia o legislador dificultar sua interposição, como propôs, e aqui foi sedentado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado, César Peluso, em anteprojeto de emenda constitucional. Assim, o processo terminaria mais cedo e seria possível executar a pena sobre culpados, sobre decisões transitadas em julgado. E é importante, esclarecendo este ponto, senhor presidente, que, por ser relevante, que a presunção de inocência não impede, não se qualifica como causa obstativa da legítima decretação de prisão cautelar em suas diversas modalidades. Cuide-se da prisão em flagrante que ocorre, na verdade, até antes da instauração do próprio inquérito policial, porque qualquer um pode efetivá-la desde que configurada a situação de flagrância naquelas hipóteses previstas, nas quatro hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Há prisão temporária que se justifica, muitas vezes, no curso de uma investigação penal, antes, portanto, de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Prisão preventiva, que também pode ocorrer antes do oferecimento da acusação penal pelo MP, como no curso do próprio processo penal. Prisão resultante de decisão de pronúncia. Não é mais compulsória, não é mais um efeito necessário da decisão de pronúncia, como costumava ser. E a prisão fundada em condenação penal recorrível. São cinco modalidades que instrumentalizam esses diversos meios de tutela cautelar penal que o ordenamento positivo estabelece em favor do Estado. e o Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes desde a década de 90, no sentido de que o princípio constitucional da não culpabilidade ou do Estado de inocência impede que se atribuam à acusação penal consequências jurídicas apenas compatíveis com decretos judiciais de condenação e irrecorrível. Isso eu disse naquele primeiro acórdão de que fui relator dois meses e meio após a minha posse do Supremo, HC 67707, Rio Grande do Sul, julgado pela primeira turma no dia 7 de novembro de 89, há 30 anos, portanto. Trata-se de princípio tutelar da liberdade individual. A presunção de não culpabilidade que decorre da norma inscrita no artigo 5º inciso 7º da Constituição é meramente relativa e uristantum. Esse princípio que repudia presunções contrárias ao imputado tornou mais intenso para o órgão acusador o ônus substancial da prova. A regra da não culpabilidade, não obstante o seu relevo, não afetou nem suprimiu a decretabilidade das diversas espécies que assumem a prisão cautelar em nosso direito positivo. O Instituto da Tutela Cautelar Penal, que não veicula qualquer ideia de sanção, revela-se compatível com o princípio da não culpabilidade do Estado de inocência. Isso eu disse há 30 anos. Também, o saudoso ministro Aldir Passarinho, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que o disposto no item 57 do artigo 5 da Constituição ao dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgados em testes penais condenatórias, não revogou os dispositivos do Código de Processo Penal que prevém a prisão processual, HC 67841 de Santa Catarina, de 5 de abril de 1991. O fato é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, disse eu em outro acórdão, neste tribunal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride o princípio constitucional da não culpabilidade, desde que a privação da liberdade do sentenciado, satisfeitos dos requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura de modo irrestrito ao condenado o direito de sempre recorrer em liberdade, pois o Pacto de São José da Costa Rica em tema de proteção ao status libertatis do réu estabelece em seu artigo 7º número 2 que ninguém pode ser privado de sua liberdade física salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas concessões políticas dos Estados partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas, admitindo desse modo a possibilidade de cada sistema jurídico nacional no plano do sistema interamericano instituir os casos em que se legitimará ou não a privação que privação cautelar da liberdade de locomoção física do réu ou do condenado isso significa portanto senhor presidente ao contrário do que se tem erroneamente divulgado fala-se que segundo a tese do 13 de julgado as prisões somente poderiam efetivar-se depois de esgotado todo o itinerário recursal não é verdade não é verdade pois o ordenamento positivo brasileiro admite ao lado da prisão penal a prisão cautelar que se desenvolve nessas cinco modalidades portanto é lícito sim decretar-se a prisão cautelar de alguém antes mesmo de oferecida até mesmo uma denúncia ou antes mesmo de proferida eventualmente uma condenação ainda recorrível portanto não é correto afirmar-se que somente depois do esgotamento de todas as vias recursais é que se admitirá então o encarceramento ou que se admitirá a possibilidade de prisão não a prisão que exige trânsito de julgado é a prisão penal cujo conceito distingue da noção de prisão cautelar isso significa portanto senhor presidente que a prisão cautelar como a prisão preventiva a prisão temporária a prisão fundada em condenação meramente recorrível pode sim ser imposta aos investigados aos indiciados aos réus antes mesmo de sua eventual condenação antes mesmo do trânsito de julgado de sentença condenatória uma vez que a prisão cautelar não tem por fundamento um juízo de culpabilidade pois a prisão cautelar que não se confunde com a prisão penal não objetiva infligir punição a pessoa que a sofre a prisão cautelar não traduz em face da finalidade a que se destina qualquer ideia qualquer ideia de sanção na realidade como observava o saudoso professor Basileu Garcia não no seu livro de direito penal mas os comentários ao código de processo penal em 1945 volume terceiro página 7 edição da forense na realidade a prisão cautelar constitui instrumento destinado a atuar aspas expressões do professor Basileu Garcia em benefício da atividade desenvolvida no processo penal fecha aspas por isso mesmo a prisão cautelar que não envolve antecipação satisfativa da pretensão executória do estado revela-se plenamente compatível com a presunção constitucional de inocência tanto que como já salientado a própria constituição possibilita a prisão em flagrante ou aquelas decorrentes de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente nos termos da lei não constitui demasia sinalar de outro lado que o conceito de presunção de inocência notadamente quando examinado na perspectiva do ordenamento constitucional brasileiro deve ser considerado nas múltiplas nas múltiplas dimensões em que se projeta valendo destacar como registra Paulo Calef as seguintes abordagens que esse postulado constitucional em seja a presunção de inocência como norma de tratamento a presunção de inocência como norma probatória a presunção de inocência como norma de juízo ou norma de encerramento é por essa razão acentua esse eminente advogado gaúcho que desde os primeiros momentos da investigação preliminar havendo um juízo de atribuição de conduta criminosa a alguém o princípio da presunção de inocência protegerá o investigado com toda a amplitude exigida pela constituição seja como norma de tratamento seja como norma probatória seja como norma de juízo assegurando que tão importante garantia não se torne mera retórica em nosso cotidiano jurídico a significar portanto digo eu que o direito fundamental de ser presumido inocente nos precisos termos em que vem proclamado e assegurado não por constituições de outros países mas por nossa própria carta magna não deve expor-se sob pena de frontal transgressão à autoridade da Constituição da República a quaisquer interpretações flexibilizadoras do seu conteúdo e da extensão dos seus efeitos vale enfatizar que o magistério do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a presunção de inocência como norma probatória tem reiteradamente advertido que as acusações penais não se presumem provadas pois o ônus da prova referente aos fatos constitutivos da imputação penal incumbe exclusivamente a quem acusa isso significa que não compete ao réu demonstrar a sua própria inocência ao contrário cabe ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca em plenitude para além de qualquer dúvida razoável a culpabilidade dos acusados e os fatos constitutivos da própria imputação penal pertinentes à autoria do delito à materialidade do delito e à existência do nexo etiológico ou da relação de causalidade entre conduta e resultado é por tal motivo que a presunção de inocência enquanto limitação constitucional ao poder do Estado faz recair sobre o órgão da acusação o ônus substancial da prova na verdade os princípios democráticos que informam o modelo constitucional hoje consagrado na constituição de 1988 esses princípios repelem qualquer comportamento estatal transgressor do dogma segundo o qual não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita e aqui menciono os precedentes a jurisprudência desta corte enfatiza bem por isso com particular veemência e menciono um acordo em que o próprio relator que aspas não podem repercutir contra o réu situações jurídico-processuais ainda não definidas por decisão irrecorrível do poder judiciário especialmente naquelas hipóteses de inexistência de título penal condenatório definitivamente constituído fecha aspas insista-se pois na acerção de que o postulado do estado de inocência repele suposições repele juízos prematuros de culpabilidade até que sobrevenha como o exige a Constituição do Brasil o trânsito em julgado da condenação penal só então e a partir desse momento deixará de subsistir em relação a pessoa condenada a presunção de que é inocente lembra-me e sempre eu reproduzo esse trecho em outros votos meus porque é importante relembrar a nossa experiência a nossa experiência política a nossa experiência histórica mas lembra-me de que no passado sobre a égide autocrática do Estado novo editou-se 40 dias após a outorga por Vargas da Polaca da Carta Constitucional de 10 de novembro de 37 editou-se no dia 20 de dezembro de 37 40 dias após editou-se o decreto-lei 88 de 37 20 de dezembro de 37 que dispunha sobre processo de julgamento nos crimes contra a segurança nacional que impunha o acusado nesses processos o dever de provar em sede penal que ele acusado não era culpado essa regra legal como se alentem no julgamento do HCX e que foi relator consagrou uma esdrúxula fórmula de despotismo explícito pois exonerou dispensou absurdamente o ministério público nos processos por delitos contra a segurança nacional de demonstrar a culpa do réu o diploma legislativo em questão com a falta de pudor que caracteriza os regimes despóticos veio a consagrar em dado momento histórico do processo político brasileiro portanto logo no início do estado novo a obrigação de o réu provar a sua própria inocência com efeito o artigo 20 número 5 do decreto lei 88 de 20 de dezembro de 37 estabeleceu nesses processos uma regra absolutamente incompatível com o modelo democrático como se vê da parte inicial do seu texto aspas eis o que dizia a regra legal em questão aspas presume-se provada a acusação cabendo ao réu prova em contrário fecham-se as aspas a considerar ainda a presunção de inocência como norma de tratamento no que concerne a essa outra perspectiva cumpre rememorar o entendimento que esse supremo tribunal federal tem adotado ao longo de sua prática jurisprudencial sempre enfatizando que o postulado constitucional da presunção de inocência impede que o estado trate como se culpado fosse aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível eu menciono aqui uma série uma série de precedentes a um de que também fui relator aspas a prerrogativa jurídica da liberdade que possui extração constitucional não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais que fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário culminam por consagrar paradoxalmente em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República a ideologia da lei e da ordem mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo ou juridicamente a este equiparado e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível não se revela possível por efeito de insuperável vedação constitucional presumir-lhe a culpabilidade ninguém pode ser tratado como culpado qualquer que seja a natureza do início do penal cuja prática ele tenha sido atribuída sem que exista a esse respeito decisão judicial condenatória transitada em julgado o princípio constitucional da presunção de inocência em nosso sistema jurídico consagra além de outras relevantes consequências concluí eu nesta emenda do acordo de que fui relator consagra uma regra de tratamento que impede o poder público de agir que impede o poder público de se comportar em relação ao suspeito ao indiciado ao denunciado ao réu como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do poder judiciário enfim senhor presidente são consequências que emanam diretamente da presunção de inocência enquanto norma de tratamento a proibição de prisões cautelares compulsórias como já ocorreu em nosso sistema normativo com a prisão preventiva obrigatória lembro-me de que ela foi revogada que eu ainda me encontrava acho que no terceiro ano da faculdade de direito em 1967 e a impossibilidade constitucional de execução provisória da condenação criminal é certo o Supremo Tribunal Federal a partir da decisão proferida no HC 126 292 de São Paulo e com apoio em sucessivos julgados emanados do plenário desta Corte Suprema ADC 43 e ADC 44 medidas cautelares inclusive em sede de repercussão geral área número tal veio afirmar orientação do sentido da legitimidade constitucional da execução provisória da pena ao participar dos julgamentos que consagraram os presidentes referidos integrei a corrente minoritária por entender que a tese da execução provisória de condenações penais ainda recorríveis transgride de modo frontal a presunção constitucional de inocência que só deixa de subsistir ante o trânsito e julgado de decisão condenatória antes desse momento o estado não pode tratar os indiciados ou os réus como se culpados fossem a presunção de inocência impõe ao poder público um dever de tratamento que não pode ser desrespeitado por seus agentes e autoridades e menciona aqui outros precedentes penso ser importante portanto dar-se consequência efetiva ao postulado constitucional da presunção de inocência que representa uma prerrogativa de caráter bifronte cujos destinatários são de um lado o poder público que sofre limitações no desempenho das suas atividades institucionais e de outro o próprio cidadão que encontra nesse princípio o fundamento de uma garantia essencial que lhe é reconhecida pela Constituição da República e que se mostra inteiramente oponível ao poder do estado neutralizando-lhe por isso mesmo qualquer iniciativa que o objetivo impor ao cidadão restrições da sua esfera jurídica sem que exista para tanto qualquer título judicial definitivo toda e qualquer pessoa deve ser presumida inocente até que tenha sido reconhecida sua culpabilidade em sede de condenação penal transitada e julgado indago eu senhor presidente é possível uma sociedade livre apoiada em bases genuinamente democráticas subsistir sem que se assegurem direitos fundamentais tão arduamente conquistados pelos cidadãos em sua histórica e permanente luta contra a opressão do poder como aquele que assegura a qualquer pessoa a insuprimível prerrogativa de sempre ser considerado inocente até que sobrevenha contra ela sentença penal condenatória transitada e julgado entendo como já sustentei em julgamentos anteriores desse tribunal que a majestade da constituição não pode ser transgredida nem degradada pela potestade do estado pois em um regime de perfil democrático ninguém a começar dos agentes e autoridades do aparelho estatal pode pretender-se acima e além do alcance da normatividade subordinante dos grandes princípios que informam e dão essência à lei fundamental da república este julgamento por isso mesmo senhor presidente impõe uma vez mais que se proceda a reflexões sobre o papel institucional sobre as funções constitucionais e sobre a responsabilidade política jurídica e social do supremo tribunal federal no processo de consolidação e aperfeiçoamento da ordem democrática em nosso país e mais diretamente no plano da construção de uma jurisprudência das liberdades concebida e formulada em favor dos direitos e garantias da pessoa humana não se pode desconhecer que o poder judiciário assume na estrutura institucional em que se organiza o aparelho de estado significativo relevo político jurídico e social pois não há na história das sociedades políticas qualquer registro de um povo que despojado de juízes e tribunais independentes tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade eventual inefetividade da jurisdição penal ou do sistema punitivo motivada pela prodigalização de meios recursos culminando por gerar no meio social a sensação de impunidade não pode ser atribuída ao reconhecimento constitucional do direito fundamental de ser presumido inocente pois não é essa a prerrogativa básica que frustra no sentimento de justiça dos cidadãos ou que provoca qualquer crise de funcionalidade do aparelho judiciário a solução dessa questão que não guarda pertinência com a presunção constitucional de inocência há de ser encontrada na reformulação do sistema processual e na busca de meios que adotados pelo poder legislativo confiram maior coeficiente de racionalidade ao modelo recursal mas não como se pretende na inaceitável desconsideração de um dos direitos fundamentais a que fazem jus os cidadãos dessa república fundada no conceito de liberdade e legitimada pelo princípio democrático eu faço considerações aqui outras a respeito do tema também senhor presidente digo lá a frente essa reação do pensamento democrático que não pode nem deve conviver com práticas medidas ou interpretações que golpeem o alcance e o conteúdo de tão fundamental prerrogativa assegurada toda e qualquer pessoa mostrou-se presente em outros importantes documentos internacionais alguns de caráter regional como a declaração americana dos direitos e deveres do homem celebrada em Bogotá em 1948 artigo 26 a convenção a convenção americana sobre direitos humanos o pacto de São José da Costa Rica a convenção europeia para a salvaguarda dos direitos do homem das liberdades fundamentais celebrada em Roma em 1950 a carta a carta dos direitos fundamentais da união europeia celebrada em início no ano de 2000 a carta africana dos direitos humanos e dos povos a carta de Banju celebrada em Nairobi em 1981 e a declaração islâmica sobre direitos humanos celebrada em 1990 no Cairo e outros de caráter global como o pacto internacional sobre direitos civis e políticos adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966 É certo como aqui já foi acentuado que esses importantes documentos internacionais embora proclamem a presunção de inocência não estabelecem contudo quanto a ela a exigência do trânsito em julgado não há dúvida quanto a isso mas tenho para mim senhor presidente que não se pode desconhecer que em ocorrendo eventual situação de antinomia em tema de interpretação de tratados ou convenções internacionais de direitos humanos há de prevalecer sempre como dizem os autores Valério de Oliveira Mazzoli André de Carvalho Ramos Antônio Augusto Cansado Trindade por exemplo há de prevalecer sempre a cláusula mais favorável tal como resulta das lições desses eminentes doutrinadores e como acentua a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal refiro-me a três ou quatro precedentes que eu próprio fui relator em habeas corpus nesta corte e transcrevo no ponto uma emenda que me parece pertinente aspas hermenêutica e direitos humanos a norma mais favorável como critério que deve reger a interpretação do poder judiciário os magistrados e tribunais no exercício de sua atividade interpretativa especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos devem observar um princípio hermenêutico básico tal como aquele proclamado no artigo 29 da convenção americana de direitos humanos consistente em atribuir primazia a norma que se revele mais favorável à pessoa humana em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica o poder judiciário nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional ou nas declarações internacionais como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado deverá extrair a máxima eficácia dessas declarações e das proclamações funcionais e internacionais de direitos como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais notadamente os mais vulneráveis a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana sob pena de liberdade a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs aplicação ao caso do artigo 7º número 7º combinado com o artigo 29 ambos da Comissão Americana de Direitos Humanos etc. e tal HC 90 450 em Minas Gerais não constitui demasia relembrar de outro lado senhor presidente que o Supremo Tribunal Federal nestas três ações de controle abstrato está a analisar e a interpretar não essas declarações internacionais mas a está a analisar e a interpretar uma cláusula fundamental da Constituição do Brasil cujo texto ao referir-se ao postulado do Estado de Inocência exige e impõe o requisito adicional do trânsito em julgado portanto é a norma mais favorável cuja previsão ausente nessas convenções internacionais de direitos humanos acima referidas confere na perspectiva do direito interno do Brasil maior intensidade à proteção jurídica fundada no reconhecimento da presunção de inocência o que torna plenamente invocável na espécie o critério da norma mais favorável que no caso é aquela inscrita no inciso 57 do artigo 5º de nossa carta política que faz cessar a presunção de não culpabilidade ou a presunção do Estado de inocência somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é por isso que se justifica a asserção senhor presidente de que a repulsa a presunção de inocência por mergulhar suas raízes em uma visão incompatível com os padrões ortodoxos do regime democrático não pode legitimar inclusive mediante procedimento hermenêutico a imposição de restrição desautorizada pela Constituição da República e que se mostra por isso mesmo absolutamente indevida eu menciono a seguir senhor presidente um fato que me parece relevante apenas vou fazer uma sumária observação a respeito dele a questão da presunção de inocência e da extensão dessa eficácia é um tema que não é novo nessa nossa jurisprudência e que já foi suscitado sob a égide da carta anterior e aqui eu vou mencionar precedentes nesse sentido mas lembre-me que no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral aquela alta corte judiciária proclamou a inconstitucionalidade do artigo primeiro inciso primeiro a linha N da lei complementar número 5 de 70 que era o estatuto das inelegibilidades e que considerava inelegível para qualquer cargo eletivo quem simplesmente respondesse a processo judicial instaurado por denúncia do Ministério Público recebida pela autoridade judiciária competente em tais crimes bastava portanto naquele período durante o governo Médici para gerar situação de inelegibilidade ou simples recebimento de uma denúncia por alegado cometimento de certos ilícitos penais essa cláusula legal provocou um amplo debate e esse amplo debate foi liderado no Egrégio TSE por dois eminentíssimos e saudosos ministros desta Corte Suprema o ministro Xavier de Albuquerque e o ministro Leitão de Abreu que proclamaram em votos vencedores que aqui eu menciono a inconstitucionalidade dessa norma por incompatibilidade com o que? Com a presunção de inocência dirão os senhores mas nenhuma constituição do Brasil a não ser esta proclamara até então o princípio do estado de inocência é verdade desde a carta política do império do Brasil de 25 de março de 1824 até a denominada emenda 1 de 69 que nada mais é do que uma carta imposta por um triunvirato militar em outubro de 1969 nenhum documento funcional brasileiro previu de modo explícito de maneira expressa a cláusula do estado de inocência no entanto o tribunal superior eleitoral nesses acórdãos dois acórdãos em particular num foi um RESP recurso especial eleitoral e outro foi um recurso ordinário o tribunal superior eleitoral extraiu do parágrafo 36 do artigo 153 por implicitude a existência a imanência desse princípio em nosso sistema jurídico pois bem é certo que o ministério público eleitoral recorreu extraordinariamente para o Supremo Tribunal Federal e aqui esse acordo preciosíssimo do tribunal superior eleitoral foi cassado no julgamento do RE 86 297 de que foi relator do ministro e o saudoso e respeitável o ministro Thompson Flores que proclamou a validade constitucional dessa norma por decisão majoritária mas o importante vem agora era tão evidente o conteúdo autoritário desse preceito que tornava inelegível alguém pelo fato de contra essa pessoa haver meramente sido recebida uma denúncia por certos ilícitos que os próprios curadores do regime militar já na sua fase agônica no governo do presidente Figueiredo eles curadores do regime militar decidiram banir o verbo é esse banir semelhante regra jurídica do sistema de direito positivo nacional e o fizeram através da lei complementar 42 que alterou a redação da lei complementar 5 de 70 e a redação passou a ser esta são inelegíveis para qualquer cargo eletivo aspas os que tenham sido condenados vejam bem não mais os que tenham tido uma denúncia recebida os que tenham sido condenados por crime contra segurança institucional etc e tal bom condenados definitivamente ou sujeitos a uma a um recurso respondeu o Supremo Tribunal Federal em 1982 devo observar digo eu por necessário que o Supremo Tribunal Federal ao decidir o R.E. 99.069 da Bahia de que foi relator o eminente e saudoso ministro Oscar Correa e tendo presente essa alteração introduzida pela lei complementar 42 que condicionava o reconhecimento da inelegibilidade de qualquer candidato da existência de sentença condenatória expressamente proclamou que a perda da capacidade eleitoral passiva dependeria do trânsito em julgado da condenação não bastando para tanto a mera prolação de uma sentença condenatória ainda recorrível e disse o saudoso ministro Oscar Correa como relator desse acordo não há como querer distinguir entre efeitos da sentença condenatória para fins comuns vale dizer para efeito de execução da pena e para fins especiais como seriam os da lei de inelegibilidade tal distinção não tem razão de ser na verdade quando a quando a lei qualquer que seja essa lei quando a lei se refere a condenação há que se entender condenação definitiva transitada em julgado insuscetível de recurso que a possa desfazer mais clara a posição do supremo tribunal federal na palavra autorizada do saudoso ministro Oscar Correa não pode ser e ele vai dizendo que não preserva moralidade interpretação que considera condenado quem não foi em decisão final e recorrível pelo contrário a ela se opõe porque põe em risco a reputação de alguém que se não pode dizer sujeito a punição pela prática de qualquer ilícito se não depois de devida regular e legalmente condenado por sentença de que não possa juridicamente mais recorrer não há de se exigir que a lei se refira a condenação transitada em julgado o que seria levar adiante demais as exigências de explicitação e vai assim e diz portanto que considerava vulnerado vulnerada a constituição portanto trânsito em julgado eu faço aqui algumas considerações também adicionais a respeito dessa questão senhor presidente e e digo que considerado o contexto histórico que justificou em nosso processo político a ruptura com paradigmas autocráticos do passado e o banimento do plano das liberdades públicas de qualquer ensaio autoritário de uma inaceitável hermenêutica de submissão somente justificável numa perspectiva ex parte príncipes também também observo senhor presidente que ao contrário do que se tem dito por aí que a exigência do trânsito em julgado não traduz uma particularidade uma singularidade do constitucionalismo democrático brasileiro assinado para efeito de registro que a exigência de trânsito em julgado que não representa a singularidade do constitucionalismo nacional encontre a correspondência no plano de direito comparado em duas constituições democráticas na constituição da república italiana de 1947 de 27 de dezembro de 47 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1948 artigo 27 que diz que o imputado enfim o réu quer dizer não é considerado culpado sino a la condana definitiva até se não até a condenação definitiva e é claro a constituição da república italiana de 47 sobreveio a um passado totalitário do reino da itália o reino da itália sobre mussolini não é enfim quando vem a queda do regime fascista a constituinte proclama-se a república e promulga-se essa constituição cujo artigo 27 prevê a presunção o princípio da non culpabilidade não é o princípio da não culpabilidade que nós de certa maneira transcrevemos e reproduzimos no inciso 57 e a constituição da república portuguesa de 1976 que sobreveio ao movimento de abril a revolução dos cravos após quase 50 anos de um regime ditatorial feroz o regime salazarista o que diz a constituição portuguesa de 76 em seu artigo 32 ao constitucionalizar as garantias do processo criminal todo arguído se presume inocente até ao trânsito injulgado da sentença de condenação por isso nesse ponto comentando a própria constituição da república portuguesa a magistral lição do professor Jorge de Figueira Pedro Dias que é professor de direito e processo penal na faculdade de direito na cidade de Coimbra ao tratar da proteção dos direitos da pessoa humana no processo penal português consideradas as grandes e transformadoras inovações traduzidas pela construção democrática daquele país promulgada de 76 após a queda da ditadura salazarista o que ele diz diz o artigo 32 segundo o qual todo arguído se presume inocente até o trânsito de julgado da condensão penal dele resulta que toda a lei ordinária que afete o conteúdo essencial dessa garantia padece de inconstitucionalidade material o conteúdo essencial do princípio da presunção de inocência do arguído é praticamente incontestado na jurisprudência e na doutrina portuguesas reconhecem elas doutrina e jurisprudência portuguesas que segundo esse princípio ninguém pode ser processado a não ser nos casos previstos pela lei e de acordo com as formas que ela prescreve ninguém pode ser julgado sem ter sido regularmente citado e chamado ao processo e que enquanto o arguído não for declarado culpado por decisão com força de coisa julgada ele é reputado inocente ainda que daqui não se possa concluir pela ilegitimidade da utilização de meios coativos sobre ele como por exemplo a prisão preventiva tal como diz o Supremo Tribunal Federal menciono aqui também um fragmento de um importante acordo um acordo 273 de 2016 recentíssimo do Tribunal Constitucional Português exatamente a propósito da presunção constitucional de inocência e diz o conselheiro Monteiro Diniz que foi o relator desse caso com efeito para além de uma regra válida em matéria de prova é irrecusável que o princípio consagrado naquela norma constitucional que é o da presunção de inocência contém implicações ao nível do próprio estatuto da condição do arguído em termos de seguramente tornar ilegítima a imposição de qualquer ônus ou restrição de direitos que de algum modo representam e se traduz numa antecipação da condenação faço referência aqui ao precedente firmado em 2009 no HC 84078 de Minas e que foi relator eminente ministro Eros Grau e também senhor presidente observo que o tema como já falei não é novo nós estamos discutindo um tema que é importante mas hoje é objeto de explícita cláusula constitucional mas eu menciono uma antiga decisão do Supremo Tribunal Federal de 1967 quando entrou em vigor a carta de 1967 digo eu vale rememorar que o Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido sob a égide da carta política de 67 que não previa também como as outras cartas anteriores de modo explícito o direito fundamental à presunção de inocência que no entanto foi reconhecido por esta corte como imanente ao sistema constitucional declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 48 do decreto lei 314 de 1967 a antiga e temível lei de segurança nacional do regime militar no ponto em que essa regra legal autocraticamente impunha ao réu como efeito automático fosse de uma prisão em flagrante que é como sabemos mera modalidade de prisão cautelar ou do mero ou do simples recebimento da denúncia impunha a essa pessoa aspas a suspensão do exercício da profissão do emprego em entidade privada até a sentença absolutória refiro-me ao HC 45.232 do antigo estado da Guanabara de que foi relator o saudoso e eminente ministro temício Clisbrendão Cavalcante está na RTJ 44 página 322 há portanto segundo o penso considerado que dispõe ordenamento positivo brasileiro um momento claramente definido no texto constitucional a partir do qual a partir do qual então se descaracteriza sim a presunção de inocência vale dizer aquele instante em que sobrevém o trânsito de julgado da condenação criminal antes desse momento cabe advertir cumpre e insistir o estado não pode tratar os indiciados ou os réus como se culpados já fossem a presunção de inocência impõe desse modo ao poder público um dever de tratamento que ele não pode desrespeitar já me aproximando do final do voto senhor presidente eu digo que é incensurável entre tantos outros valiosos escolhos o preciso e autorizado magistério do José Afonso da Silva que ao discorrer com absoluta clareza sobre o direito fundamental de qualquer pessoa a presunção de inocência e considerando o que estritamente prescreve o texto da lei fundamental do Brasil diz na verdade o texto brasileiro não significa outra coisa senão que fica assegurada a todos a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória o trânsito em julgado conclui o professor José Afonso da Silva se dá quando a decisão não comporta mais recurso ordinário especial ou extraordinário essa garantia de inocência que fundamenta a prescrição do inciso 75 segundo a qual o estado indenizará o condenado por erro judiciário assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença em seguida senhor presidente eu no item 7 do meu voto eu destaco a importância político constitucional da coisa julgada em sentido material notamente em sede processual penal e digo que é relevante o alto significado que assume a coisa julgada pois ao propiciar a estabilidade das relações jurídicas e a superação dos conflitos culmina por consagrar a segurança jurídica que traduz na concreção de seu alcance valor de transcendente importância política jurídica e social a representar um dos fundamentos estruturantes do próprio estado democrático de direito daí a afirmação Nelson Nery júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery que foram também meus antigos colegas de ministério público no estado de São Paulo no sentido de que a segurança jurídica trazida pela coisa julgada material é manifestação do estado democrático de direito entre o justo absoluto utópico e o justo possível realizável o sistema constitucional brasileiro é exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais optou pelo segundo pelo justo possível que também se consubstancia na segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada penal material descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito fundamento da república brasileira não se ignora sabemos todos desde os bancos acadêmicos que a sentença sentença civil ou penal com maior razão a penal mas a sentença enquanto sujeita a recurso não importa se de natureza ordinária ou de caráter extraordinário qualifica-se como um ato estatal essencialmente instável essencialmente precário essencialmente provisório característicamente reformável e naturalmente dependente no desenvolvimento de seu integral conteúdo eficacial do trânsito em julgado pois é do trânsito em julgado que resulta especial qualidade que torna imutável e indiscutível o comando emergente da parte dispositiva do ato sentencial é por isso que o saudoso professor desembargador do regresso tribunal de justiça do estado do rio de janeiro jose carlos barbosa moreira nos seus valiosos comentários ao analisar a condição jurídica da sentença sujeita a recurso destituída portanto da autoridade da coisa julgada põe em destaque o caráter instável do título sentencial eis o que diz o professor barbosa moreira aspas o grau de instabilidade aqui é obviamente muito maior pode ser que o pronunciamento venha a prevalecer em caráter definitivo se decorrer em nalves ou prazo recursal ou por qualquer outra razão ou recurso se revelar inadmissível mas a priori há pelo menos igual possibilidade de que a superveniência de outro pronunciamento em grau superior retire ao primeiro toda aptidão para cristalizar-se em res e unicata fecham-se as aspas não se pode desconhecer portanto quanto a sentença ainda recorrível que se registra quanto a ela a possibilidade que não é simplesmente teórica devira ser reformada pelos tribunais de segundo grau inclusive por cortes judiciárias superiores que atuam como instâncias de superpotência não de terceira instância que não há não de quarta instância que não há mas como instâncias de superposição como o próprio tribunal superior eleitoral ou superior tribunal de justiça quando não se tratar de processos de natureza eleitoral ou ainda o Supremo Tribunal Federal atuando todos eles em sua condição de instâncias de superposição e essa exigência de irrecorribilidade atende a própria racionalidade do sistema de direito positivo considerados os fundamentos que justificam a coisa julgada e no caso a coisa julgada penal como um dos valores estruturantes do Estado democrático de direito e finalmente senhor presidente se nós afastássemos por um momento a discussão no plano constitucional a questão não estaria resolvida pela aplicação do ordenamento meramente ilegal primeiro nós sabemos que o código penal só permite a execução de uma simples pena de multa pena de multa criminal artigo 50 dez dias após o trânsito julgado da condenação criminal que impôs ao sentenciado o pagamento de uma pena de multa ainda que por uma simples contravenção penal ou por um delito como o delito de ameaça que é um crime de menor potencial ofensivo uma punição ridícula um mês a seis meses de detenção ou multa pois bem mesmo imposta a multa ela só pode ser executada diz a lei a lei após o trânsito de julgado da condenação que é imposto a lei de execução penal estabelece no artigo 105 que transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade se o réu estiver ou vier a ser preso o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução ou o artigo 147 da própria lei de execução penal quando cuida das penas restritivas de direitos penas restritivas de direitos são unicamente execuíveis após o trânsito em julgado da condenação que as houver decretado o que diz o artigo 147 transitado em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos ou juiz da execução etc e tal o código de processo penal militar imposto também ele por um triunfo militar em 1969 mediante decreto lei foi o único momento na história política do Brasil em que a chefia do poder executivo que sempre foi unipessoal pluralizou-se passamos a ter os triúmvios o ministro da guerra o ministro da aeronáutica e o ministro da marinha e os três exercendo colegialmente o poder executivo não só otorgaram ao país a chamada carta de 69 travestida de emenda 1 mas também uma série de outros decretos de leis como o código de processo código penal militar e o código de processo penal militar e o que diz o código de processo militar quando cuida da execução da sentença penal condenatória artigo 592 do código de processo penal militar aspas somente depois de passar de julgado será execuível a sentença fecha aspas mas sim artigo 594 carta de guia transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa da liberdade se o réu já estiver preso ou vier a ser preso o auditor ordenará a expedição da carta de guia para o cumprimento da pena execução definitiva portanto de uma condenação penal imposta pela justiça castrãs dependendo do trânsito em julgado comunicação artigo 604 o auditor dará autoridade da iniciativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado que impuser a pena de reforma suspensão de exercício do posto etc e tal nesse portanto senhor presidente qualquer que seja o fundamento jurídico invocado de caráter legal ou de índole constitucional que nenhuma execução de condenação criminal em nosso país mesmo que se trate de uma simples e ordinária pena de multa pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial definitivo resultante como sabemos do necessário trânsito de julgado da sentença penal condenatória finalmente senhor presidente entendo eu incluí um item nono no meu voto na parte final dele e entendo que essa matéria embora objeto de repercussão geral a ser apreciada pelo plenário no entanto eu entendo que o princípio do estado de inocência aplica-se a qualquer condenação penal não importa qual tenha sido órgão judiciário e eu cuido da inconstitucionalidade da execução antecipada ou provisória de condenação penal ainda recorrível imposta pelo tribunal do júri e eu me estendo aqui longamente sobre esse tema mencionando mencionando enfim decisões inclusive uma que eu recentemente proferi ministro Gilmar Mendes também proferiu no mesmo sentido mencionando os autores Frederico Marques o saudoso professor antigo colega meu Hermínio Alberto Marques Porto desembargador Adriano Marrei desembargador Alberto Silva Franco desembargador Rui Stocco não é enfim discutindo a questão do caráter meramente relativo da soberania do veredicto do júri e precedentes desta corte e uma e um comentário feito por autores agora em 2017 sobre essa sobre essa orientação e mencionando que inclusive cabe contra as condenações penais transitadas em julgado impostas pelo júri cabe também uma ação autônoma de impugnação que é a ação de revisão criminal e a esse respeito surgiram delinearam-se três posições ao longo das décadas primeira posição não é possível rescindir-se condenação penal transitada e julgada imposta pelo júri tendo em vista o princípio constitucional da soberania do veredicto essa foi uma posição afastada surgiu uma segunda posição é possível sim mas o tribunal que julgar originariamente a ação de revisão criminal só poderá proferir um juízo rescindente vale dizer um juízo de cassação ele aprecia a controvérsia caça a decisão condenatória e submete o autor réu condenado a um novo julgamento e finalmente uma terceira posição que é acolhida pela doutrina que é acolhida pelos tribunais em geral e particularmente pelo supremo tribunal federal eu aqui menciono entre os autores menciono Fernando da Costa Tourinho Filho José Frederico Marques Marcelos Polastri Lima Hermínio Alberto Marques Porto Vicente Greco Filho Denilson Feitosa Paulo Rangel Eugênio Paceri de Oliveira Júlio Fabrini Mirabete quanto aos precedentes eu menciono aqui vários deles inclusive do Supremo Tribunal Federal e digo o seguinte o tribunal de segunda instância ao julgar a ação de revisão criminal dispõe de competência plena para formular tanto o juízo rescindente o judicium rescindens que viabiliza a desconstituição da autoridade da coisa julgada penal mediante invalidação da condenação criminal quanto o juízo rescisório judicium rescisório que legitima o reexame do mérito da causa e autoriza até mesmo quando for o caso a prolação de provimento absolutório ainda que se trate de decisão emanada do júri pois a soberania do veredicto do conselho de sentença que representa a garantia fundamental do estado não do acusado não pode ela própria constituir paradoxal obstáculo a restauração da liberdade jurídica do condenado essa noção ministrada pela doutrina só faz acentuar o valor relativo da soberania do veredicto emanado do conselho de sentença cujos pronunciamentos não se revecem por isso mesmo de intangibilidade jurídico processual concluo meu voto senhor presidente e tendo em vista o que disse entendo que somente sociedades autocráticas que não reconhecem direitos básicos aos seus cidadãos repudiam e desprezam o direito fundamental de qualquer indivíduo de sempre ser considerado inocente até que ocorra o definitivo trânsito em julgado de sua condenação penal independentemente do caráter hediondo ou não do crime pelo qual está sendo investigado ou processado em suma a presunção de inocência qualifica-se como direito público subjetivo de caráter fundamental expressamente contemplado na questão da república o estado de inocência que sempre se presume cessa apenas com a superveniência do efetivo e real trânsito em julgado da condenação criminal não se admitindo por incompatível com a cláusula constitucional que o prevê a antecipação ficta do momento formativo da coisa julgada penal a presunção de inocência não se reveste de caráter absoluto em razão de constituir presunção iuristantum de índole meramente relativa da presunção de inocência não se esvazia progressivamente à medida em que se sucedem os graus da jurisdição pois só deixa de subsistir quando resultar configurado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória como impõe como exige como estabelece a constituição do Brasil o postulado do estado de inocência não impede contudo não impede que o poder judiciário utilize quando presentes os requisitos de cautelaridade que os legitimem os instrumentos de tutela cautelar penal como as diversas modalidades de prisão cautelar entre as quais a prisão temporária a prisão preventiva ou a prisão de corrente de condenação criminal recorrível ou então quaisquer outras providências de índole cautelar diversas da prisão artigo 319 do CPP a assembleia constituinte brasileira embora lhe fosse possível adotar critério diverso como o critério do duplo grau de jurisdição optou conscientemente de modo soberano com apoio com apoio em escolha política inteiramente legítima inteiramente legítima pelo critério técnico do trânsito que em julgado aqui apenas um parênteses quando a assembleia nacional constituinte no período de 87 88 defrontou-se com esse tema com esse tema abriu-se um quadro muito amplo primeira opção se abriu a assembleia constituinte manter a tradição do constitucionalismo brasileiro ou seja não declarar expressamente a presunção de inocência foi afastada essa opção segunda opção proclamar como outros estados nacionais ou fazem remetendo ao plano da lei digamos a definição da extensão e da eficácia da presunção de inocência ou estabelecer-se um plus impor-se digamos um requisito adicional o trânsito em julgado e esses aspectos foram considerados foram considerados pela assembleia constituinte tanto que o senador José Inácio do Espírito Santo que havia sido membro do Ministério Público Capixaba o senador José Inácio Ferreira que foi relator adjunto da comissão de sistematização expressamente expressamente afirmou que ele se inspirou ao propor essa redação na constituição da república portuguesa cujo artigo tal agora não me lembro de cabeça deixe-me ver cujo artigo 32 número 2 ele havia lido e entendeu que deveria reproduzir como efetivamente foi quase que virtualmente reproduzido em sua textualidade a cláusula da presunção de inocência portanto a Assembleia Nacional Constituinte fez uma opção consciente teve conhecimento das diversas opções que se lhe ofereceram das diversas posições existentes tanto no plano da nossa tradição constitucional quanto no plano do direito comparado e fez a opção a opção que alguns consideram inadequada outros não mas bem ou mal eu entendo que bem mas de qualquer maneira bem ou mal o fato que nós temos uma deliberação soberana soberana da Assembleia Nacional Constituinte e que estabeleceu em favor de qualquer pessoa a presunção de inocência que só deixa de subsistir ante o trânsito em julgado pois não claro mais uma brilhante contribuição de vossa excelência para esse debate mas é interessante que nós centremos o debate em torno dessa questão da presunção de inocência e do trânsito em julgado quando nós temos nos nossos presídios hoje alguma coisa como 830 mil presos dos quais 41% portanto alguma coisa perto de 400 mil de presos provisórios significa dizer aqueles que não tiveram uma única sentença e às vezes nós tivemos esses dias na turma a ministra Carmen foi relatora de um processo em que essa pessoa estava presa há nove anos dos casos de júri portanto há uma desfuncionalidade total brutal em todo o sistema pensamos dois ou três casos que poderiam às vezes até ser resolvidos com eventualmente com a prisão provisória em segundo grau e a partir daí na verdade esquecemos toda essa questão e depois buscamos causas que nada tem a ver com o tema veja que já se fez a audiência de custódia um grande esforço nesse sentido para minimizar as prisões provisórias o artigo 319 que decorre de um pacto republicano do processo penal exatamente para aplicar medidas alternativas à prisão provisória há uma série de esforços esses esforços sim tem a ver com eventual redução das prisões em sentido amplo não a questão da segunda instância mas veja só esta situação que é um problema seríssimo de gestão da justiça eu até brinco ministro Toffoli e ministro e colega Bonifácio que talvez uma revolução na justiça brasileira fosse a supressão das férias de juízes e promotores a segunda das férias o segundo mês de férias porque certamente nós ganharíamos aí um exército uma mão de obra para atuar nessa seara eu sei que estou fazendo uma proposta herética mas só para mostrar que de fato nós temos esse excesso de pessoas presas sem sentença e aí ficamos a discutir este outro aspecto claro precisamos discutir e precisamos melhorar o sistema mas vossa silência dá uma contribuição histórica para esse debate essa questão a que vossa silência se refere eu como promotor em São Paulo já há 40 anos já me defrontava com esse problema problema gravíssimo problema gravíssimo agora há mecanismos hoje na legislação quando se fala que a adoção do critério do trânsito de julgado vai implicar vai implicar impunidade ora nós sabemos que uma decisão uma sentença condenatória recorrível é causa interruptiva da prescrição penal um acórdão condenatório recorrível é causa interruptiva da prescrição penal se em determinado caso que aqui foi mencionado de um determinado político de São Paulo houve digamos consumação da prescrição isso em função não do tribunal mas de um critério etário adotado pelo legislador pelo legislador após 70 anos então computa-se pela metade o lapso temporal da prescrição penal só para eu pregonder esse ponto eu não vou questionar nada aqui cada um já tem a oposição formada a senhora acabou de afirmar que é o acórdão condenatório marco interruptivo de prescrição sim mas eu faço uma distinção eu faço uma distinção porque na prática conta-se do primeiro grau por isso que prescreve é eu faço uma distinção a sentença condenatória recorrível obviamente é causa interruptiva da prescrição a sentença o acordo sim o acordo se o acordo meramente confirma eu entendo que ele não interrompe se ele no entanto eleva a pena ou mas ministro condena a legislação não distingue se o acordo confirmatório da sentença eu sei que a posição da primeira turma é essa eu sempre tive uma posição diversa eu sempre sustentei antes da referência no código penal acordo como fator interruptivo eu sempre sustentei que aquela alusão a sentença é decisão pela orientação sim que eu não desconheço da primeira da primeira turma quer dizer mais uma causa interruptiva portanto há meios na lei na legislação que já admitem essa digamos medida e a recente iniciativa o senhor tomada mostra também que é possível fazer-se a partir de uma consideração de lége ferenda de lége ferenda exatamente mas só para concluir as minhas conclusões para concluir o que eu estava dizendo a exigência de trânsito em julgado da condenação criminal que atua como limite inutrapassável a subsistência da presunção de inocência não traduz singularidade do constitucionalismo brasileiro pois foi também adotada pelas vigentes condições democráticas da república italiana de 47 e da república portuguesa de 76 a execução provisória da sentença penal condenatória recorrível por fundamentar-se segundo entendo artificiosamente em uma antecipação ficta do trânsito em julgado culmina por fazer prevalecer de modo indevido um prematuro juízo de culpabilidade frontalmente contrário ao que prescreve o artigo 5º inciso 57 da constituição o reconhecimento da possibilidade de execução provisória da condenação criminal recorrível além de inconstitucional também transgride e ofende a legislação ordinária que somente admite a efetivação executória da pena de qualquer pena inclusive de pena de multa após o trânsito de julgado da sentença que a impôs menciona aqui lei de execução penal código de processo penal militar código penal etc e tal as convenções e as declarações internacionais de direitos humanos embora reconheçam a presunção de inocência como direito fundamental de qualquer indivíduo não estabelecem quanto a ela a exigência do trânsito de julgado o que torna aplicável configurada a situação de antinomia entre referidos atos de direito internacional público e o ordenamento interno brasileiro e em ordem a viabilizar o diálogo harmonioso entre as fontes internacionais e aquelas de origem doméstica o critério da norma mais favorável consagrado pelo artigo 29 do pacto de São José da Costa Rica pois a construção do Brasil ao proclamar o estado de inocência em favor das pessoas em geral estabeleceu o requisito adicional do trânsito em julgado circunstância essa que torna consequentemente mais intensa a proteção jurídica que a Assembleia Nacional Constituinte soberanamente dispensou àqueles que sofrem persecução criminal a exigência do trânsito de julgado vincula-se à importância constitucional e político-social da coisa julgada penal que traduz fator de certeza e de segurança jurídica e finalmente a soberania dos veredictos do júri soberania que se reveste de caráter meramente relativo não autoriza nem legitima por si só a execução antecipada de condenação ainda recorrível emanada do concílio de sentença concluo meu voto senhor presidente ao fazê-lo peço respeitosa vênia para julgar procedentes os pedidos deduzidos nessas ações declaratórias de constitucionalidade reafirmando assim no que concerne a interpretação do artigo 283 do cpp na redação dada pela lei 12.403 de 2011 a tese segundo a qual a execução provisória ou prematura da sentença penal condenatória mesmo aquela emanada do tribunal do júri revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal tal como expressamente assegurado pela própria constituição da república desse sentido senhor presidente é o meu voto agradeço ao ministro Celso de Mello antes de iniciar o meu voto eu faço um comunicado a corte em razão da décima primeira cúpula do BRICS que será realizada dias 13 e 14 de novembro por meio do decreto 10.083 de 2019 do senhor presidente da república foi autorizado o emprego das forças armadas na garantia da lei e da ordem no distrito federal durante o período de 11 a 15 de novembro em razão da segurança dos chefes de estado ou de governo que participarão da décima primeira cúpula dos BRICS do BRICS de acordo com a organização da segurança do evento a partir de zero horas do dia 13 até 24 horas do dia 14 dia 13 quarta dia 14 quinta-feira estará bloqueado o acesso à esplanada dos ministérios e as vias N2 e S2 que dão acesso aos prédios públicos da esplanada incluído aí este próprio do Supremo Tribunal Federal com isso aqueles que forem ingressar no prédio ou nos prédios principal e anexos do Supremo Tribunal Federal terão que informar previamente para os documentos de identificação para que os documentos de identificação sejam encaminhados à organização da segurança todas as pessoas e veículos poderão ser submetidos à vistoria e outros procedimentos de segurança isso estou falando em razão do acesso evidentemente que isso não diz respeito aos ministros de guerra presidente isso inclui os ministros do Supremo não inclui os ministros mas em razão de funcionamento dos gabinetes em razão de funcionamento dos gabinetes assim como ocorreu na posse dia 1º de janeiro há que se fazer um prévio credenciamento a diretoria geral do tribunal estará à disposição para e a área de segurança para a mas nós teríamos que fazer não, não, não e os servidores estou falando em relação aos servidores e ao funcionamento servidores? exatamente todas as pessoas para ter acesso e dando informação à comunidade jurídica como um todo dando informações à comunidade jurídica os advogados vêm aqui para peticionar ou para olhar um eu tenho que dar essa informação de maneira pública a toda a comunidade jurídica e eventualmente inclusive avaliar a necessidade ou não de considerar esses dias como sem correr os prazos processuais isso isso eu ainda vou e vossa excelência disse muito bem o decreto não é um decreto judiciário não, não é decreto do executivo presidencial presidencial mas a comunidade jurídica precisa ter ciência que se se dirigirem aqui à corte sem um prévio cadastramento não terão como aqui chegar evidentemente evidentemente que as senhoras e senhores ministros se excluem disso porque evidentemente já estarão previamente todos evidentemente pelo cargo que ocupamos autorizados a vir aqui mas estou informando que o gabinete das senhoras e dos senhores poderão ter dificuldade se não houver esse prévio cadastramento presidente mas a constituição não garante o livre funcionamento dos poderes especialmente do judiciário isso não é um constrangimento ao livre funcionamento do poder judiciário eu estou fazendo um comunicado não é presidente mas é uma indagação que eu faço também publicamente como é que eu posso vir para o prédio do poder judiciário do Supremo Tribunal Federal do país e os meus funcionários serem submetidos a um constrangimento de ter seus carros revistados ter seus fisicamente também serem revistados suas vestes e ter impedido o livre acesso a um poder da república senhor presidente data vênia isso é muito grave é muito grave é muito grave por um decreto do presidente da república interferindo no livre funcionamento de um dos poderes do poder judiciário da cúpula do poder judiciário do Supremo Tribunal Federal eu quero manifestar minha estranheza minha perplexidade com relação a isso senhor presidente ministro Ricardo Levan D'Aves eu estou comunicando um fato previamente à comunidade jurídica que é um fato que é necessário ser comunicado à comunidade jurídica eu entendo o papel de vossa excelência mas eu também gostaria como integrante deste poder como ex-presidente desta casa manifestar publicamente a minha perplexidade todos nós sabemos que nesses eventos que envolve aqui envolve presidente da república popular da china envolve o presidente da federação russa são protocolos de segurança presidente da índia presidente da áfrica do sul são protocolos de segurança já previamente não fora agendada sessões não há sessões agendadas para o dia 13 e dia 14 por isso que ontem dia 7 de novembro nós realizamos uma sessão extraordinária pela manhã em compensação da sessão do dia 13 e também por isso evidentemente teremos uma sessão extraordinária que já fora convocada com antecedência para quarta-feira pela manhã do dia 20 ou seja o fato de não haver sessões ordinária na quarta dia 13 e quinta dia 14 não atrapalhará os trabalhos dessa corte porque ontem realizamos uma extraordinária e estamos realizando uma extraordinária no dia 20 pela manhã e nenhum servidor estará excluído de vir aqui ao gabinete evidentemente o que é necessário é exatamente ter a breve informação em razão de segurança eu já fui para o exterior já passei por revista já passei por até para entrar na suprema corte dos Estados Unidos você passa pelo raio-x são questões normativas e protocolos de segurança eu não tenho razão para contestar isso são questões de estado que a gente tem que ter o respeito data a ver na posição de vossa excelência presidente eu estive na cúpula dos briques também na china e vi um ambiente totalmente distinto também na rússia participei de eventos de cúpula quando fui presidente desta casa e não vi nada neste sentido também eu quero manifestar minha preocupação espero que os nossos servidores especialmente do meu gabinete não passem por nenhum constrangimento ao se deslocarem para o local de trabalho eu só informo a vossa excelência que por portaria do presidente do senado da república todo o senado suspendeu as suas atividades nesses dois dias bom se vossa excelência em uma atitude de colaboração e de participação neste evento suspender enfim os trabalhos desta corte então é a corte que exponte própria estará colaborando com o evento o que não parece correto data vênia é que um poder externo o poder executivo possa impor condições ao funcionamento do poder judiciário aqui com a devida vênia não é um ato exclusivo de um chefe de governo não é um decreto é uma chefia de estado mas não está em julgamento o decreto está com alguma pauta aqui em julgamento o decreto não está então para evitar problemas eu vou então anunciar inclusive para os senhores advogados que eu soltarei uma portaria dando ponto facultativo em razão desse decreto nos dias 13 e 14 no tribunal e suspendendo os prazos processuais dos senhores advogados que terão dificuldade de acesso aqui para ver e também os trabalhos quer dizer vossa excelência não suspende pois não agora sim agora eu estou me curvando a uma decisão soberana do chefe do meu poder ao qual participo não precisa ter não precisa ter tanta veemência ministro ricardo levandóvis só fazendo um comunicado e diante desse comunicado presidente ministro ricardo levandóvis ministro ricardo levandóvis que eu não poderia deixar de fazer esse comunicado se eu solto uma portaria suspendendo os trabalhos do Supremo dia 13 e 14 sem explicar o porquê não o que queriam dizer pois não presidente aí eu acho que institucionalmente vossa excelência eu me curvo essa decisão vossa excelência eu não poderia me curvar uma decisão do poder executivo criando constrangimento para que eu e minha equipe ingresse no prédio do Supremo Tribunal Federal agora se a decisão parte de vossa excelência como chefe do poder eu acato plenamente agradeço a alianesa da intervenção de vossa excelência sim eu vou votar vou votar suspendo a sessão por 10 minutos do Supremo Tribunal